A posse foi realizada durante a quarta-feira na Câmara de Vereadores de São Lourenço. A solenidade da nova diretoria da subseção de São Lourenço do Oeste foi conduzida pelo secretário-geral adjunto da OAB Santa Catarina. Os dirigentes empossados estarão à frente da OAB São Lourenço do Oeste no triênio 2022-2024. Eles receberam diplomas em alusão aos cargos. Débora Christian de Melo Garbim, presidente da Ordem. Tomaram posse os demais integrantes da diretoria da subseção, o vice-presidente, a secretária-geral, a secretária-geral adjunta, o tesoureiro, além dos conselheiros da OAB de São Lourenço do Oeste e delegados da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. O evento contou ainda com a autorga da medalha Floresvaldo Diniz ao advogado Renato, ex-presidente da subseção.